É, sumiu ali o retorno, ó, sumiu ali. Dá um jeito, aí, maravilha, maravilha. Não, não, não é aí não, Sam. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o Calouro, Simone, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com você, porque eu tenho uma novidade boa, hein, eu tenho uma novidade boa pra você, daqui a pouquinho eu conto. Segura aí, porque nós vamos agora pro nosso... Show de Calouro! Vem pra cá! A menina que chega a arrepiar a gente quando vem cantar, rapaz, mas arrepia mesmo, de verdade, viu? Caroline Rocha, vem pra cá, Caroline! Caroline Rocha, é sucesso no Brasil! Brasil, programa do Jacaré! Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Então, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que me se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, Como poste sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que me se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como trecho que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Caroline Rocha! Ô, Caroline, como é que vai? Momento de reflexão no programa. Fazia tempo, fazia tempo que eu não te via por aqui, hein, Caroline. Mas, continua com uma voz linda, maravilhosa e emocionando aqui o pessoal do programa do Jacaré. Viu, Caroline? Ô, Edinho, a Caroline, ela não muda nada, né? O tom de voz sempre maravilhoso, uma música sempre gostosa de ouvir, né, Edinho? Eu tenho que discordar de você um pouquinho. Mudou, sim, mas pra melhor. Ela tá cada dia mais educando a voz. É sempre um prazer recebê-la aqui. Você conseguiu emocionar todo o nosso elenco, o nosso juiz. E eu quero pedir pra você, gravadora, em especial, vou fazer um pedido em especial à Line Records, que eu sei que vocês acompanham o programa do Jacaré, invistam nessa menina aqui. Ela tem um futuro maravilhoso. Ratinho, já que você gosta de copiar o programa do Jacaré, leva essa menina no seu programa. Isso mesmo, né? Porque ela, sim, é um talento do Brasil. Maravilha, tá bom. Edinho, não, tá tudo bem. Tá aprovadíssima, claro. Eu sou fã da Caroline. Você entende só de perfume ou eu entendo de música também, Luiz? Primeiro de tudo, Jimenez, parabéns por esse quadro. Eu tava observando aqui o quanto o programa do Jacaré se preocupa com você aí de casa. Porque é pra todos os gostos. Você que gosta de qualquer tipo de música, não interessa a sua religião. Nós aqui, o pessoal do programa do Jacaré, está preocupado com você que está aí em casa, pelo que você vai ouvir. E quanto a ela, eu tenho que parabenizar e dizer pra ela que ela tem muito talento. E digo pra você, só perde quem desiste. Não desista que você vai conseguir seus objetivos. Parabéns, obrigado. Obrigado, Luiz. Maravilha. Ô, Omar, o nosso meritíssimo juiz musical. E essa fera aqui, a Caroline Rocha, é realmente encantadora, né? É, no caso dela, não tem julgamento. A gente só tá aqui pra falar sobre o dom que Deus deu pra ela. Cada vez que o tom da voz dela sobe, o arrepio sobe junto, né, Edinho? A gente tava comentando aqui, não tem o que julgar. Ela chega aqui já cheio de vitória, cheia de vitória. A única coisa que tá faltando é só a gravadora pra você, amor. Tá aprovado, né, meu tio? Oi, Gimenez. Gimenez, antes de falar aí, sou eu, Alex Carioca. Diga. Eu não esperava que essa voz seja tão abençoada com essa menina. Eu vou fazer um pedido aqui ao meu amigo Joaldo, que tem um estúdio de gravação. Nós, a equipe toda, vamos levar a tâmara, vamos fazer um CD da tâmara lá no estúdio. Tá bom, beleza, Carioca, beleza. Ana Carolina. Ô, Carioca, é o seguinte. Obrigado pela colocação. O Joaldo, a gente boa. Posso continuar apresentando o programa agora? Tâmara não, Ana. Posso continuar ou você quer tomar conta? Eu vou aí pro som, você vem aqui pro meio. Posso continuar? Obrigado, viu? Então, vamos lá. Ô, tá aprovado? Tá aprovado aí. Tô com o tema da vitória. O rei, cara. Opa, foi classificado o Brasil. Ê, ô, Carioca. Vamos aplaudir. Vou passar o nome dele no seu telefone. De repente, tem alguém nos assistindo que se interessou pelo seu talento musical. Como é que faz pra entrar em contato com você? 4, 3, 4, 2, 6, 1, 5, 6. Repete, devagar. 4, 3, 4, 2, 6, 1, 5, 6. São Paulo, né? Tá bom. Caroline, um beijo pra você, viu? Vai lá. Ô, ô, fumacinha, diga, meu velho. Só pra resumir. Você que é dono de gravadora, que é evangélico, Deus vai cobrar de você. Aliás, Deus cobra de todo mundo, né? É só não ajudar quem precisa ou fazer mal a quem não merece e a quem merece também. O mal, meu amigo, se paga com o bem, viu? Se é isso que você quer saber. Fala, Junior. É que você tá deixando minha cabeça um pouco confusa. Você falou que era pra seguir você no Twitter. Tá certo? Certo. Depois fala que é pra seguir Jesus. É. Eu tenho que seguir você no Twitter ou seguir Jesus? Bom, aí você escolhe o melhor caminho pra você, né, meu amigo? Jesus é o caminho, mas tem igreja que é o pedágio. Tem umas que cobram muito. Então, mas só que eu quero te dizer o seguinte. Rapaz, para de fazer. Você para de fazer crítica pra dizer... Para, rapaz. Mas é fogo, né? Eu não quero nem saber. Depois você diz, ah, porque lá no programa do Jacaré, eu falo, eu? Alguém me ouviu falando alguma coisa? Então, meu amigo, eu tiro o corpo fora. Chá comigo. Chá comigo. Chá com você, meu. Eu resolvo. Aliás, por falar em chá com você, eu tô fazendo a dieta do chá, viu? Por isso que eu emagreci. É bom. Simone percebeu, né? O pessoal tá percebendo. Eu fui esses dias lá no meu cabeleireiro. Deixa eu mandar um abraço pra ele, o Ari. Grande abraço, viu? E aí ele falou, você tá magrinho e tal. O que que você tá fazendo? Falei pra ele, tô fazendo a dieta do chá. Você sabe que é uma dieta que funciona realmente, né? Na Home Campo Belo, que tá fazendo a dieta do chá também. Já perdeu uns quilinhos. Ah, mas como que faz a dieta do chá? Aí o pessoal fala, você quer uma lasanha? Chá comigo. É. Quer uma feijoadinha? Chá comigo. Chá com carioca, isso eu não quero não. Ei, ei, ei. Ah, sai pra lá, vai. Vamos girar, porque daqui a pouquinho a gente volta. Tem momento piada. Não, não. Já contou aquela piada horrorosa. Aquela piada horrível. Diga. Eu queria mandar um beijo para a namorada da Fumaça. Beijo, tijinha. Ei, tijinha. Abraço pra vocês, viu? Ô, meninas, venham pra cá, por favor. Venham pra cá. Aê, aê. Venham pra cá e vocês, por favor. Vão pra lá, vai pra lá. Você também, Show Black, pode ficar pra lá. Pode ficar pra lá. Por favor, aqui, cidadão, por gentileza. Aqui, aonde eu consigo te enxergar. É, ó. Ó. Isso, não. Por favor, porque agora nós vamos para o nosso intervalo com as nossas meninas dançando Brasil. Aê. Dá a mão arriba, cintura soa, dá a minha vuelta. Dá um saco.